Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E eu já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Que talvez nos últimos dias esteja condicionado aquilo que você está vivendo. Ou seja, você está sendo levado pelas circunstâncias. Porém, o Senhor ele manda te dizer que um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, Ele não é levado pelas situações, não. Ele é carregado pela fé. O Senhor ele manda te falar que a palavra que você precisa hoje se encontra em Abacuque capítulo 3 do verso 17 até o 19. Onde o profeta irá abrir a boca e dizer, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vides, que falhe a oliveira e que os rebanhos sejam exterminados e que não haja mantimento e nem o gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele fará os meus pés como o da corça e me fará caminhar em lugares altos. Olha só o que Deus manda te dizer, que a tua alegria não esteja condicionada à situação que você está vivendo. Por vezes o Senhor, Ele permite dificuldades vir sobre a minha e a tua vida, só para que nós possamos adorá-lo no vale, adorá-lo na prova, adorá-lo no deserto, adorar na dificuldade. Sabe para que? Para que todos que estão ao nosso redor saibam que nós não servimos a este Deus por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele é e aquele que verdadeiramente adora. Alcança aquilo que o coração de Deus tem de melhor para a tua vida. Aprenda a exaltar mesmo quando a tua figueira não está florescendo, Mesmo quando a vide não está frutificando, Mesmo quando a oliveira está falhando, Mesmo quando o teu sonho não está se realizando, Mesmo quando o teu projeto não está concretizando, Mesmo quando o teu casamento não está a mil e uma maravilhas, Mesmo quando as tuas finanças não estão a das melhores, Aprenda a adorar a Deus, Porque o Senhor é aquele que sabe honrar, Aquele que permanece fiel a Ele na terra. Eu nunca vi alguém permanecer fiel a Deus no deserto, Na prova, no vale. Permanecer fiel ao Senhor na dificuldade e não ser honrado por Ele. Quanto mais difícil tiver a situação, Que maior seja a sua fidelidade a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que muda a história do homem na face da terra. Seja fiel na prova, Assim como Jó foi, Assim como Jó permaneceu fiel. Teve tempo que a figueira de Jó não floresceu. Teve tempo que a vide de Jó não deu frutos. Teve tempo que o gado e as ovelhas de Jó foram exterminados. Teve tempo que no coração de Jó faltou alegria. Mas ainda assim, Ele se alegrava no Senhor pelo poder da fé. Deus, Ele manda te dizer. Vai ser desse jeitinho na tua vida. Você vai adorar nesse deserto. Você vai adorar nesta prova. Você vai adorar neste vale. E papai vai te honrar. Assim como Ele honrou a vida de Jó. Assim como Ele honrou aqueles que passam em fidelidade. O inimigo tem tentado fazer com que você murmure nessa situação. Já percebeu que quanto mais você tenta se alegrar no Senhor, Mais dificuldade vem sobre a tua vida? É porque o inimigo quer que você murmure. O inimigo quer que você questione com Deus. O inimigo quer que você blasfeme. Mas quando a dificuldade chegar, Sabe o que você vai fazer a partir de agora? Você vai abrir a tua boca e vai se alegrar. Vai adorar. Vai glorificar. Vai exaltar. E no tempo certo o Senhor vai te fazer caminhar em lugares altos. No tempo certo o Senhor vai honrar a tua fé porque Ele é um Deus fiel. Então guarda esta palavra no teu coração. Adore mesmo sem fruto. Adore mesmo sem colheita. Adore mesmo sem milagre. Adore mesmo porque o teu Deus no tempo certo Ele te exalta. Porque Ele é fiel. Guarda esta palavra no teu coração. No tempo certo a tua figueira vai florescer. No tempo certo você vai ter milagre pra contar. Mas por enquanto adora neste vale. Porque Deus vai honrar a tua fé de uma maneira sobrenatural. Recebe aí em nome de Jesus. Amém?